E aí, parças? Beleza? Então, hoje, vamos estar instalando a Lineage OS 16 no nosso Redmi 5 Plus ou então o Redmi Note 5. Se você tem algum desses dois aparelhos, essa ROM vai estar funcionando bem de boa. E essa Lineage está rodando a versão 16, ou seja, é o Android Pie, Android 9.0. E é aquela Lineage OS que vocês já conhecem, que vem com o navegador de internet GL, que vem com o player de música lá, o Eleven, vem com algumas poucas customizações do sistema, mas, no geral, é uma ROM extremamente estável. Então, vamos começar aqui o processo de fase do download e tals. Porém, antes de começar, lembre-se, tenha o bootloader do seu aparelho desbloqueado e tenha o recovery instalado. Pode ser tanto o TWRP quanto o Orange Fox. Eu vou estar fazendo usando o Orange Fox. E outra coisa também. Se você estiver rodando o Redmi 5 Plus ou então o Redmi Note 5 de uma câmera só, você vai fazer os downloads dos arquivos deste tópico. Já se você tem o Redmi Note 5 de duas câmeras, aquela que tem duas câmeras na traseira, você tem que usar outra Lineage OS de outro tópico. Porém, não se preocupe, os dois links das duas ROMs vão estar na descrição do vídeo. Então, primeiramente, para começar o processo, a gente tem que baixar os arquivos. Então, eu vou aqui no tópico do Redmi Note 5 de uma câmera só e do 5 Plus, e você vem aqui em Lineage 16 unoficial. É só você clicar no download que ele já vai abrir o Google Drive e vai baixar no Google Drive, pessoal. Se eu tocar nesse download anyway, que o arquivo já vai ser baixado. Já se você tem o Redmi Note 5 de duas câmeras, então, você vem aqui no tópico do Note 5 de duas câmeras, desce, desce aqui e coloca nesse download link. E vai abrir o Android Full Host. Aqui você toca em Short, coloca New West First para aparecer a versão mais recente primeiro, e pode baixar o que está aqui no topo. Como eu vou fazer esse vídeo usando o Redmi Note 5, eu já baixei o do outro tópico aqui. Depois disso, precisamos do Open Gaps. Então, vai aqui em Plataforma, marca ARM, coloca Android 9.0, porque a Lineage OS 16 está rodando o Android Pie, e aqui você marca um pacote do Gaps da sua preferência. Eu recomendo o Nano ou o Pico, porque são os dois pacotes do Google Apps que vêm com menos aplicativos da Google. Mas você pode pegar outro pacote aqui, outra variante. Mas eu recomendo o Nano ou o Pico. Nesse caso, eu peguei a versão Nano. E por fim, a gente precisa também do root, para estar gerenciando o acesso ao root. E nada melhor do que pegar o Magisk, que hoje é o melhor direcedor de root que tem. Então, vai no tópico do Magisk que você desce e coloca nesse LayTest Stable. Se você quiser baixar a versão Beta, você pode trocar nesse LayTest Beta. Aqui fica a sua preferência. Mas se você quer mais estabilidade, pegue o LayTest Stable. Se você testar um dos novos recursos, pegue o LayTest Beta. Aqui eu peguei o LayTest Stable mesmo, porque para mim já funciona de boazinha. E depois disso, pessoal, vocês vão ter três arquivos. É só você pegar esses três arquivos e passar para o seu aparelho. Aqui, no caso, eu já passei para o meu Redmi 5 Plus. E vamos começar o processo de instalação. Então, já estou aqui no RedFox Recovery, mas vai funcionar para o TWRP, para o RedWolf. Vai pegar qualquer recovery. E aqui é super simples também. Botão de wipe e faz o Factory Reset. Swipe to Factory Reset e já vai resetar aqui o seu aparelho. Não parece esse erro, mas ignore. É porque eu tinha plugado o cabo USB ali antes. Depois de feito o wipe, é só você vir aqui em Install e procurar pelos arquivos. Então, procura pela Lineage que você baixou. Seleciona ela aqui. Agora, ali em cima vai ter um botãozinho de mais. Marca esse botãozinho de mais para adicionar outro arquivo na fila para fazer o Flash. Então, toca no mais. Desce lá embaixo. E procura pelo Open Gaps, que são os aplicativos da Google. Depois disso, mais ali novamente. Toca no mais. E agora você procura pelo Magisk. Eu coloco pelo Magisk. E feito isso, vai aparecer que tem três arquivos na fila. Feito isso, ali vai ter o Reboot After Installation is Complete. Deixe essa opção marcada. Assim, quando todos os três arquivos forem flashados, o seu aparelho vai reiniciar automaticamente. Então, é só você fazer isso e fazer o Flash. E agora, pessoal, é só esperar o arquivo aqui ser instalado. Aparelho iniciado. Agora, é só a gente fazer a configuração inicial. E essa é a Lineage OS que vocês já conhecem aí, né, pessoal? Tem uma opção bonitão de um espaço quando você liga pela primeira vez. Tem o Trust para ver como está os status de segurança do seu aparelho. E é basicamente isso daqui que temos na Lineage OS. É aquela ROMzinha bem padrão mesmo. ROMzinha bem top. Tem aquelas funçõezinhas mais simples de customização, mas é uma ROM bem legal. Vem com o aplicativo de agenda. É o agenda padrão do Android. Vem com arquivos, que também é o documento do Android. Audio Effects para você customizar o seu áudio. Então, é um negócio bem legal aí. Aplicativo calculadora. É a calculadora da Lineage OS mesmo. Aplicativo de câmera é o Camera 2. Também o aplicativo de câmera padrão do Android. Sabe que é aplicativo de camerazinha totalmente padrão do Android. Não tem nenhum mistério, que tem um negócio do lado aqui. Tem também os três pontinhos. A gente tem uma foto ali sem querer. Mas também pega normalzinho. Aplicativo de contatos. Também o aplicativo de contatos da Lineage. Aplicativo de e-mail da Lineage. A galeria, eu não lembro qual que é o nome dessa galeria, mas é a galeria 3D também. Galeria padrão do Android. Lineage OS Recorder para você gravar som e gravar a tela do seu aparelho. Sem ter muito problema, porque tinha o mais simples já. O navegador de tete, como eu falei para vocês, é o Geli. Então, o navegador de tete aqui é o Geli. E, particularmente, não sei qual Geli que é. Talvez seja o Geli baseado no WebView ou o Geli baseado do... Realmente é o Geli baseado no WebView. Não é o Geli baseado no Chromium. Como algumas roms estão colocando agora o Geli baseado no Chromium. Então, legal também. Aplicativo de música, que vocês já conhecem também, é o Eleven. Para tocar vários sonzinhos aí. Aplicativo de despertador também é o despertador do Android. E, cara, essa é a Lineage OS super basicona. Deixa eu ver aqui no sistema e sobre o dispositivo. Vocês vão ver que ele está rodando o Android 9, Android Pie, né? Vários toques no Android Pie. Ele vai abrir o Pzão lá do Android P, né, pessoal? Então, romsinho aí bem de boa para você usar. Você vai ter a estabilidade aí do Android 9 no seu aparelho usando a Lineage OS 9. Ah, o Android 16, né? É realmente 16. O Android 9. Também tem o Gestos para você subir. O Launcher da Lineage OS também, que é o Trebuchet. Ele já está suportando os recentes, né? Se vocês perceberam, mas é o Trebuchet que está rodando aqui. E ele também tem opções de recentes customizáveis aqui para você usar. Ícone de brilho também. Coisa legal da Lineage OS que você consegue colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para mostrar as configurações que eu particularmente não lembro. Realmente, cara, faz um bom tempo que eu não uso a Lineage OS. E tem muita coisa. Opções de botões também para você configurar. Esses botões aqui, sabe? Para você configurar, tipo, acordar apertando o botão de volume para cima. Reconfigurar os botões também legais aqui. Acho que tudo está no sistema. As customizações, Gestos, barra de status. As customizações da Lineage OS realmente estão só aqui no sistema. Tipo, barra de status. Dá para você trocar o lugar da hora. Tem gente que quer voltar para a esquerda, para a direita. Então, tem essas opções também. Ícone do sistema. É o sistema White Runner, basicamente. E é basicamente isso. Tem o que que o negócio precisa subir de uma vez só. Não lembro o nome dessa função em inglês, mas só puxa o negócio para subir aqui. Você pode desligar também. Aí tem que dar duas puxadas aqui. Mas é basicamente isso daqui. Não tem como habilitar o sistema White Runner no Android P. Então, está aqui mesmo. E é basicamente isso, né, pessoal? A Lineage OS que vocês já conhecem. Versão 16 Android Pie. Um marrom muito estável para você usar no seu aparelho Android. E é basicamente isso daqui, pessoal. Só quero ver se tem a opção de trocar a cor acentuada aqui na Lineage. Eu não sei se tem. É, tem aqui estilo. Dá para você trocar a cor de realce, mas tem a cor padrão estranho. Mas está pegando normalzinho. Então, é isso daí, pessoal. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí